Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.history Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou falar pra vocês sobre um jogo muito legal pra adultos, mas que é muito legal também para crianças Como eu tenho duas filhas e jogo muito com elas, muita gente vem me pedir dicas de jogos pra criança E aí, recentemente, eu tive contato com um jogo que eu achei fantástico É o jogo chamado Pequeno Príncipe, que foi trazido aqui pro Brasil pela Mipo BR É um jogo que parece que já foi lançado há um certo tempo lá fora Ele é indicado pra 8+, mas a Bia disse que um 7 ou até mesmo perto de 6 Como ela já tinha o costume de jogar outros jogos Jogaria fácil esse jogo aqui, talvez não de forma muito estratégica Ou olhando muito o jogo dos outros, mas conseguiria jogar e se divertir Então, o Pequeno Príncipe, como eu falei, ele foi lançado há um certo tempo lá fora E tá chegando aqui, mas muita gente não conhecia Não sei se foi um jogo muito divulgado lá fora, né Então, assim, pra quem gosta aí do universo do Pequeno Príncipe É um jogo que conseguiu, acho que, traduzir bem Esse ambiente aí dele E pra quem não gosta também, é um jogo de colocação de tiles Muito, muito divertido Vou falar um pouquinho pra vocês O objetivo... Durante o jogo, você vai montar o seu planeta Então, ele vai ficar mais ou menos assim Tô mostrando aqui no manual Então, o planeta tem 4 tipos de tiles Ele tem esse daqui, que seria a parte do centro Ele tem esses dois aqui Esse e esse Se você olhar, eles são opostos Tá certo? Então, você vai montar eles mais ou menos assim Um vai ficar aqui Tá vendo? E o outro vai ficar aqui Tá certo? E aí, essa parte aqui, que vai ficar vazia Vai entrar um personagem E o que é legal é o seguinte O personagem O seu planeta, ele vai ter 4 tiles de cada tipo E é o personagem que vai ditar Qual que é a sua pontuação Tá? Então, tem pontuação que tem multiplicador Tem outra que não Na real, o jogo, ele... Ele não tem muita influência Onde você coloca as peças do seu planeta Por exemplo Essa peça central, né? Ou seja, não tem nenhum tipo de pontuação Por questão de proximidade Não tem nenhuma mecânica do jogo ligada a isso Tá? É simplesmente o número daquela coisa Que tem no seu planeta E aí, dentre essas coisas, né? Obviamente, tem vários elementos aí da história, né? Tá vendo? Então, só pra mostrar aqui, ó Tem aí a rosa A raposa A cobra Tá certo? Então, tem duas coisas que são Especiais aí Só duas coisas, né? Que realmente são especiais aí Nessa parte do planeta Tá? É o vulcão Tá? Então, o vulcão é o seguinte No final do jogo O jogador que tiver mais vulcões Ele vai perder os pontos Relativos à quantidade de vulcão Então, por exemplo Se um jogador tem cinco vulcões E o outro tem quatro O de cinco Vai perder cinco pontos E o de quatro não perde nada E o outro elemento é o baobá Que são essas arvorezinhas aqui Então, o baobá Você só pode ter dois no seu planeta Quando você adquire o terceiro baobá Tá? Todas as peças com o baobá Vão virar E vão ficar do lado branco Tá? O que pode ser até bom Porque tem um personagem Que pontua Por baobá Mas assim, ó Pra finalizar Além de você montar o seu planeta Que é um negócio super bonitinho ali A mecânica de draft dele Que é como as peças são escolhidas Que é fenomenal Porque assim Vamos supor que eu sou o primeiro jogador Eu vou escolher o tipo de peça E vou revelar igual a quantidade de jogadores Se forem quatro pessoas Vou revelar quatro peças Aí eu escolho a minha peça E escolho outro jogador Pra escolher a peça dele E ele escolhe o próximo E assim o jogo vai seguindo Então É um jogo que tem muito bloco Então, por exemplo Você pode pegar aquele cara Que tem dois baobás E deixar ele por último Pra ele pegar uma peça com baobá E perder pontuação Ou então você pode Deixar o vulcão Lembrando que o último A escolher numa rodada É o primeiro da próxima Então você pode Não querer que o cara seja o primeiro E dar esse tipo de bloco Então é um jogo assim Que você olha ali O que tem na mesa Olha o jogo dos outros E vê Quem você vai escolher Quem que você vai dar bloco É um jogo muito divertido Rápido E que a criançada adora Tá? Então fica a dica aí Acabou de ser lançado pela Mipo BR O Pequeno Príncipe Tá? Uma grande dica aí Pra quem ainda não Comprou o presente aí Do Dia das Crianças Certo? Um abração a todos E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho